Fala nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabahia e hoje mais um Plantando Bar, mas antes disso aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes então no assunto com toda aquela velha boa dica pra cada um de vocês, gente se você vai comprar no site da Centauri não perca essa chance, garanta agora mesmo a prorrogação da Black Friday na Centauri, tá aqui gente a oportunidade, vou deixar pra vocês essa sugestão aqui, Tênis Nike Revolution 6 masculino, ainda tá lá de R$ 38,99 por R$ 229,99, 41% de desconto, gente, tá em oportunidade. Quatro parcelas de R$ 57,50 agora, últimas unidades, mais de 100 recém-vinidos, mais de 100 pessoas vindo agora, ou seja, se demorar já era. Pra facilitar pra vocês, vou deixar o link, fica isso aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, basta clicar e já efetuar a sua compra. Pra completar, copia e cola e espalha pra galera aí pra aproveitar essa prorrogação da Black Friday na Centauri, antes que ela acabe, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, hoje é dia, gente, hoje é dia histórico para o nosso esporte do Bahia, vamos trazer aqui, claro, uma série de postagens do Bahia a respeito desse dia histórico do nosso esquadrão de aço. Começa, claro, com informações, pra quem não tem ainda, sábado de votação da SAF, toda a torcida está convidada, aberto também, para não sócios, tá aí, gente, ó. Vou recapitular as informações, Setor Norte da Fonte Nova, Valadeira da Fonte, estacionamento no EDG de Graça, que é naquela parte lá descoberta. Além das assembleias, haverá evento Dia de Bahia a partir das 14h, e xarel às 19h, pra galera chegar junto e fazer a festa, né, gente, fazer a festa histórica pro Grupo City, ver o que é que a gente tem a oferecer, que vai ser, sem dúvida, a torcida mais engajada dentro dos clubes do Grupo City. Abertura dos portões para todos poderem acompanhar o resultado. Complemento aqui, gente, serão duas assembleias que já sabem disso. Oito às três, adequação do Estatuto do Bahia. Um monte de coisa, então, gente, aproveita aí também e chega junto, porque tá bem legal o evento do Bahia no dia de hoje. É um evento, na verdade, da Nação Tricolor. É bom que se diga, é um dia histórico, e a gente tem que realmente aproveitar este momento. Falando este momento, tá aqui já, ó, cenário lá da Fonte Nova. Pense em vocês, telão, tá aí já, palco montado e tudo pronto pro evento deste sábado na Fonte Nova. Todos podem comparecer, só se os devem participar de duas votações. Dá pra ser online, quem for ao estádio, tá aí a dia de Bahia, das 14h às 19h, decidirá o futuro do clube. Saiba mais. Então, já entre no clima aí. Votação, ó lá, sessões e apoios, assembleia geral, tudo bem organizado. Chega junto, gente. Naquele clima, ó, naquele clima que a nossa casa tem que realmente se sentir num dia histórico. E efetivamente é um dia histórico. Por falar em quem for, já tem gente na Fonte Nova e tem registro dos quatro primeiros sócios. A galera que madrugou aí. Bom dia, nação. Primeiros sócios chegam à Fonte Nova para a primeira assembleia geral. Link da transmissão a partir das 8h30. Então vai passar, gente, no YouTube TV Bahia toda a transmissão. Já tem gente lá naquele clima, então se você já tem interesse, já pode ir lá, já tá rolando. E vamos que vamos pra fortalecer o nosso esquadrão e fazer história. Realmente fazer história é um dia histórico. E participe dessa história daqui a não sei quantos anos ou décadas com os frutos sendo escolhidos, né? Você vai dizer, eu estava lá naquele dia, deixei meu voto, participei, fortaleci a história do nosso esquadrão de ar. Outra informação, gente, desta feita é o artista Tuca Fernandes, que em entrevista lá no Segue o Baba, que é um canal aí, né, que o GE traz aí algumas entrevistas, ele resolveu falar sobre a expectativa dele pra SAF do Bahia, relembrando também o título de 1988 do Bahia. Vamos ver, gente, foi o que ele falou aqui pra depois comentar sobre isso. E a SAF? Você é sócio do Bahia? Vai votar na SAF? Como é? Você vai votar a favor? Vou votar a favor. Inclusive, eu já recebi lá o e-mail, dizendo que eu estou apto a votar. O que é que você espera do Bahia com a SAF? Cara, a gente... Aquela história, meu querido, a gente... Eu estava muito preocupado porque a gente vinha anos e anos entre B, A, pra não cair, C, duas vezes, aí sobe na B, aí sobe, aí chegava na... A gente nunca... Cara, pra ficar assim... Nesse lenga-lenga, vai e volta... Lenga-lenga anos assim, entendeu? E a gente... E eu sou um cara que eu sou acostumado, velho, graças a Deus, eu sou acostumado. Meu pai me mostrou e me levou pra Fonte Nova e eu via toda a campanha de 88, 89. Então, quando você... Aí você fica mal acostumado, né, cara? Você viu o time campeão brasileiro, a gente tirou onda, a gente voltou pra alinhagem, foi uma coisa... O avião foi pro aeroporto, o avião... Com a bandeirinha lá de fora do avião chegando. Então, quando você vê essas coisas... De Baiaco, de Gerson, de... Rapaz, aquele Dadá Maravilha, Gerson e Osni, aquele... O baixinho fazia gol demais, cara. Entendeu? Então, a gente quer mais. Então, a gente... Agora a gente tá vendo uma... Existe um vislumbre da gente... Poxa, eu acho que a gente pode agora sonhar com algo maior. A gente tem... A gente... E eu acho que essa demora, os caras ficam na agonia, a demora, porque eu acho que estão cercando todas as... Porque, rapaz, não deve ser fácil. Tá aí, né, gente? Bacana. Torcedor Raiz, né? Para além de ser artista, ele tá na condição de torcedor do Bahia aí. Torcedor Raiz acompanha o Bahia há muito tempo. Torcedor de arquibancada, Tuka Fernandes. E disse tudo, né? Disse tudo o que a gente pensa, representando também o que a gente pensa. E a mesma coisa que a gente fala também, a gente tá tendo a oportunidade aí de pensar em um novo patamar. Futebol também, ele tem que propiciar a gente, enquanto torcedor, o direito de sonhar por coisas grandes. E tá aí. Justamente uma das grandes razões da gente estar participando hoje desse momento histórico do Bahia, podendo levar o Bahia em outro patamar e muito menos tempo, de forma sustentável, de forma diferenciada. Vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos, que o dia é histórico. Outra informação agora, informação exclusiva para você que acompanha o canal Barabaia. Mais uma informação exclusiva. É bom que se diga, até relembrando que essa informação de que a data seria hoje, a gente trouxe em primeira mão para a Nação Tricolor, que foi justamente a informação sobre a antecipação da data do dia 10 para o dia 3. Depois o Bahia confirmou, depois o presidente do Conselho confirmou. Mas foi a gente que antecipou para a Nação Tricolor essa informação de que a Assembleia seria dia 3 de dezembro. Como está acontecendo hoje, a gente fica feliz quando as informações, elas se confirmam, claro, nessa parceria massa com cada um de vocês que confiam na gente. E por falar em informação exclusiva, vamos trazer mais uma informação exclusiva. E essa informação até motiva você mais ainda para fortalecer a nossa SAF, fortalecer a votação nas duas Assembleias. Sobre isso, gente, eu vou trazer inicialmente, claro, a reportagem que traz a perspectiva que todo mundo já sabe, mas é bom relembrar. A proposta, gente, traz aí. Na proposta, o Grupo Cid se compromete a aportar um bilhão da seguinte forma. E aí vem, ó, mínimo de 500 milhões de reais para a compra de jogadores, 300 milhões para pagamento de dívidas e 200 milhões para infraestrutura, categorias de base e capital de giro, entre outros, único item não obrigatório. Gente, está vendo aí, mínimo de 500 milhões para a compra de jogadores. O ponto está justamente aí. E aí que mora a informação exclusiva que eu vou trazer para você agora. O detalhe é o seguinte, quando a gente divide esses 500 milhões por 15 anos, que é justamente o que o contrato disse, que é o mínimo de 500 milhões a ser aplicado em até 15 anos no Bahia. E essa conta, a gente, todo mundo, né, fez na época. Isso daria um valor de 33,3 milhões por ano em investimento em contratação de atletas. Quando vê essa informação, todo mundo, ah, não é muito não, não dá, etc, enfim. Rolou aquele burburinho. Mas o detalhe é o seguinte, sempre ficou claro que esse investimento é mínimo. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o Bahia estabeleceu, claro, parâmetros mínimos para que fosse investido esse valor em blocos. Para não deixar, claro, que tudo fosse investido de vez ou tudo fosse investido no final e a gente ficasse aí, por exemplo, 14 anos sem investimento. Investidor sem investisse, evidentemente, 500 milhões em 15 anos. O que seria inviável, mas ao mesmo tempo cabia ao Bahia trazer essa garantia no contrato para que tivéssemos investimentos mínimos de forma escalonada, para que o clube tivesse, sim, uma cobertura aí segura durante todo o período. E aí, com essa conta, 33 milhões, se falava ali a cada cinco anos, mais ou menos ali, o Bahia vai ter que investir 150, 180 milhões em contratações, o Bahia SAF, né? Enfim, era essa a informação até então, mas agora eu trago para você a informação exclusiva que a gente obteve nos últimos dias de uma fonte muito segura sobre investimento em contratação, que é isso que você quer saber. E, claro, uma informação que chama muita atenção, uma informação que fortalece mais ainda essa nossa perspectiva de SAF, reforça mais ainda a necessidade de você votar, e, claro, sobre isso, já que eu estou trazendo essa informação exclusiva, vou pedir a você que fortaleça também, espalhe esse vídeo com a galera, para que a galera veja o vídeo, veja a importância de estar votando hoje, fortaleça, se motive mais ainda, e a gente tem uma votação histórica para a nossa SAF do Esporte do Bahia. Gente, a informação exclusiva que a gente obteve nos últimos dias é a de que o Grupo City tem planejado um investimento de cerca de 80 a 100 milhões de reais em contratações para o Bahia, já no primeiro ano. É isso mesmo? É essa informação que deixa você assombrado? É realmente incrível? Eu também fiquei extremamente impactado quando obtive essa informação, nessa apuração que a gente fez nos últimos dias, mas pode anotar aí, o planejamento que está sendo traçado é no sentido de que o Grupo City, neste primeiro ano, já invista cerca de 80 a 100 milhões de reais na contratação de jogadores para o nosso Bahia. Realmente impactante, isso tem a ver com a certa lógica, o Grupo City busca fazer, criar, construir uma base de time que já tenha uma certa qualidade, uma certa solidez, para depois ir ali lapidando, trazendo outras contratações, incorporando, claro, não vai ter nenhum medalhão, isso é fato, mas podem ter, por exemplo, 5, 6, 7 contratações de 10 a 15 milhões muito boas para já entregar um time realmente diferenciado. Basta lembrar o que o Rafael valeu quando o Palmeiras comprou, esse valor aí parecido, o próprio Arthur também, nosso ponto, enfim, jogadores desse nível que podem vir e fazer a diferença. Então é isso, gente, essa é a informação de momento, guarde essa informação e espalhe com geral aí para fortalecer a nossa SAF e a votação da galera para chegar junto no dia de hoje. Para completar, claro, ajuda a gente, fortaleça aí, deixe o seu like, compartilha com a galera aí e se inscreve no canal para a gente estar com essa parceria massa trazendo informações exclusivas para a Nação Tricolor. Enfim, essa é a informação exclusiva de momento, também estou surpreso, claro, é um planejamento, claro, a perspectiva, ela traz o seguinte, esse é o planejado, o executado vai depender do mercado, às vezes pode ser até mais, por isso que eu trouxe uma faixa de 80 a 100 milhões, mas o que eu posso assegurar para vocês é que o planejamento é neste sentido, 80 a 100 milhões de contratação para o nosso Bahia, já no primeiro ano. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, claro, se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para completar, clique aqui no link da Centauro para aproveitar a promoção. Além de tudo isso, voltar na Assembleia sim, vamos trazer toda a cobertura e a gente conta também com a presença e a participação em cada um de vocês. Tamo junto, são nossos colores e até a próxima.